salve tropa anderson do canal você criando brabíssimo aqui com mais um vídeo de guia do modern comic 5 pra você tá então já peço rapidinho antes de você ir pro vídeo aqui que eu não vai ter corte não tem nada tá assisto começo ao fim tá só se você chegou aqui agora o youtube indicou pra vocês muito obrigado youtube aí por indicar meu vídeo pra você que chegou aqui agora aqui esquece inscreve aqui no canal ativa o sininho para não perder as notificações live de segunda a sexta semana tá tropa segunda sexta e final de semana também então tem live de segunda segunda assim e tem uma playlist nossa aqui também tá pode talvez eu deixe algum card alguma playlist aqui para você tá vendo aqui se você se interessar só pesquisar aqui no canal na aba do canal tá bom se você quiser chegar no baluarte da vida assim rapidamente assim como eu tenho aqui meu vip 10 aqui faz tempo tá essa conta que minha conta primária tá para quem não sabe tá vou tá mostrando para você rapidamente aqui dentro dessa conta aqui que é na steam tá brabo demais mas eu vou abrir a tua conta da Microsoft para estar mostrando mais coisas para vocês lá também tá primeira coisa que você tem que fazer dentro do jogo quando você baixar o jogo na já baixou o jogo na play store na steam vou mostrar para você como que dá para baixar você vincular você vem aqui ó vincular este é o dispositivo antigo você clica aqui ó vincular no windows ou na steam você apertou essa da steam você aperta aqui no Windows você vai direto para o Windows lá ele vai te dar um código esse código você vai lá prescreve por isso tem que fechar o jogo aqui prescreve lá na sua conta do Windows e salva no Facebook na Microsoft sua conta lá no e-mail da Microsoft no Xbox ou no Facebook mesmo tá beleza feito isso aqui você fecha tudo volta a pena do jogo tá isso é como você baixar se você baixar pela steam só pesquisar na barra ali precisa moda como de cinco ali pesquisa lá consegue baixar se quiser vincular faz isso que eu acabei de explicar bravo demais tá é que mais vamos aqui ó o evento do passe rapaziada que também é um evento que tem todo mês aqui que vem para você que pode ajudar bastante tá vou explicar que você tá muita coisa muita coisa mesmo tá vai ficar até grande esse vídeo aqui tá dá para você ganhar baú VIP que dá para você pegar uma moedor uma boa dor de lava que nem eu ganhei aí na minha conta secundária tá além disso sem comprar ele sem gastar nada tá você pode ganhar sem fichas essas sem fichas aqui vão te ajudar muito tá com diagramas de armas é parte de armaduras tá é da baú de combate também que você precisa bastante no começo ali para pegar os núcleos das suas armas diagrama tá que mais núcleos metamórficos também que dá para você desbloquear suas armas ali mais rápido tá porque não tem tempo você tem núcleo metamórfico e desbloqueia direto o jogo te dá 16 parece eu não me engano alguma coisa assim tá e no capítulo 7 desse evento aqui ele te dá 500 águas cara te ajuda muito tá porque você ganha 40 60 águas em poucas vagas ali se você vincular na Microsoft na Steam tá fazendo isso aqui esse evento aqui tendo paciência tá que esperar os dias certos bloqueio ali você consegue ganhar tá e no capítulo 8 aqui você pega mais nove então são 15 de diagramas metamórficos dá para você e uma maleta VIP que dá para você é ter bastante é diagrama sobrando aí tá feito isso aqui rápido demais tá para você adquirir os seus núcleos rapidamente para equipar no seu personagem este baú aqui ele te dá bastante para mim não vou apertar aqui aqui que ele vai 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 me dar é só pode diamante também vai tá usando eu vou fechar essa conta aqui e vou abrir minha conta da Microsoft vai ficar melhor para você essa parte do do evento Ah tá bom o evento aqui também dos vip Ander tá os vip aqui ó tudo que você gastar de águias que você juntou já vou mostrar lá na outra conta Microsoft vai subindo aqui ó vai subindo aqui o vip que que é é o que vai te bloquear a sua armadura baluart que armadura do momento todo mundo tá querendo pegar ela tá eu tô com cinco meses com essa conta que eu vou mostrar para vocês aqui agora aqui no mês que vem você pode cobrar de mim eu vou tá com a deixa eu só abrir a tela aqui que a tela tá pequena tá agora melhorou o patatropa é para você ganhar suas suas partes da armadura seus vip tô subindo seu vip tá com dois mil vip você já pega o vip 5 se vip se eu não me engano quer ver aqui ó dois mil vip você já pega o vip 5 tá e por aí vai quanto menos vip ó vip 4 860 vip 860 vip tá muito fácil você pegar os vip tá subindo a sua conta tá essa conta faz cinco meses podem faz só quatro que eu tô juntando os vips ali tá vem vip adicional tudo bem 700 vip ali então vale a pena já vou falar para você que essa parte de águias também você tá ansioso tá que muita gente tá fazendo esse grit esse bug e como é deixa nos comentários tá se você tá usando ou não tá fazendo esse evento aqui ó gastando as vagas tudo sem gastar de águas dentro do jogo eu não gasta coisa com skin com firulinha blé 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 granadinha chaveira para sua arma não gasta com diagrama parte das armaduras desbloquear o núcleo diagrama que falta vou explicar mais ou menos para você tá evento flagelo também te dá bastante diagrama metamórfica aquele diagrama que eu acabei de te mostrar lá para mim não vai mostrar aqui porque tá bloqueado tá mas tem bastante é diagrama metamórfica dá para você usar você usar nas suas armas lá tá deixa eu fechar essa conta da extin aqui o e abria da microsoft para você a nossa aqui é da extin e rapidinho rapaziada tá e assim um rápido do jogo para você que baixou o jogo agora ou tá em dúvida vem para minha live achou esse vídeo aqui vem para minha live deixa nos comentários se eu deixei alguma coisa a faltar vir na minha live eu paro na hora a recusar João games quer jogar para você agora tô ocupado tá ó quanto mais vip você ganha mais espaços aqui também para configurar suas classes do jogo apoio é com sniper caçador de recompensas tá mas isso para você que iniciou aqui agora eu comprei eu recomendo você ficar na classe assalte aqui bloquear todas as armas da classe assalte ali que é rapidinho tá como que eu faço isso under cara você vem aqui ó existe a roleta existe os baús nessa caixinha aqui ó você consegue tá vendo anúncios infinitos tá juntando ali ó na classe de armas armaduras não eu tenho oito baús não vou abrir aqui agora núcleos você consegue tá pegando aqui ó né baú de combate você consegue pegar muito núcleo aqui desbloquear e alguns núcleos específicos você vai comprar na loja tá vendo aqui ó núcleo ofensivo tá emboscada e a na loja também aqui às vezes cadê a loja e aparece aqui o diagramas parte capacete entre outras coisas aqui também armas também bicos que você vai fazer isso aqui é bom para caramba você juntar os as vezes vai demorar muito ali alta com preguiça juntou bastante pode diamante tá como acumular pode diamante também na roleta que você ganha muito pode diamante além de você tá é ganhando muitas águas também como que faz tanto no baú tanto na a roleta você faz a mesma coisa que vou fazer aqui agora eu vou assistir um anúncio eu acho que tá sem áudio tá bem se não essa live aqui não gera não gera receita para mim além de tomar strike tá assiste ele quando faltar de 7 a 6 segundos e apertar a tecla ESC e continuar tá o botão esquerdo do mouse aí aperta lá o ESC infinitamente sem parar ó aperto ESC aperto ESC dá um continuar de novo aperto ESC e abre tá vendo aqui ó dá para você girar muitas vezes ali acumular a mesma coisa você faz dentro do do baú também lá vou tá mostrando uma vez só esse vídeo vai ficar um pouco longo rapaziada mas vai ajudar você bastante tenho certeza tá é um guia rápido do jogo aqui tá para você se dar bem dentro das partidas tá recomendo você quer treinar também aí falando falando tá nem vou entrar lá que não vai dar tempo mas se você quiser que eu gravo um vídeo assim também para você está como o da HS aprendendo a tiro na cabeça tá essas parada aí não é meu forte aqui dentro do jogo tá eu não tenho muita prática tá mas treinando o elo pega um amigo aí vai treinar duelo com ele tá tá feito isso aí ó vou assistir mais um aqui o último anúncio e vou assistir até o final vai vou salvar dois anúncios ali ou vou cancelar ó vou cancelar aqui e vou voltar e esse fica salvo não pior que eu tenho que beleza vamos aqui ó dá para você fazer isso também tá rapaziada e se quiser ver quantos baús você juntou vamos aqui ó vamos ver aqui vamos ver um anúncio aqui tá você não precisa esperar os dois minutos você esperava se você já já faz o grito tá e faz a mesma coisa aqui vou ver dois anúncios aqui também vocês vão ver que vai ter e vão ficar salvas lá suas caixas vão ficar várias então você pode fazer o dia todo se você tá com tempo ali tá na classe de armas ali classe de armaduras ali armaduras não dá na classe de arma é com um é no balde armas e classe caçador de recompensas ó vamos fechar aqui então continuar entre sete segundos tá não faz isso que eu fiz agora que você vai perder vamos aqui na morte de novo dá para você ver anúncio de novo tá vendo aí eu sempre para dos minutos só dá um esquizinho ali no final do anúncio ali para voltar para dentro do jogo tá cuidado para não apertar sair ali e continua fazendo isso daqui isso aqui ó é o é a parte que todo mundo quer ver do vídeo tá vai para o final aí que pulou final pegou essa parte aqui volta no começo lá também tá recomendo não gasta com skin o capacete com máscara chaveirinho para arma corpo arma não gasta com nada disso aí que isso aí não vai te dar nada dentro do jogo tá equipa os diagramas para desbloquear os bicos das suas armas é isso eu falei como é você gastar para roupa você pegar rápida sua arma aí ó tá vou ver mas agora eu vou sair do jogo rapidinho aqui porque eu não vou jogar nenhuma partida e vou mostrar para vocês quando eu abrir o jogo lá os baú fica salvo se você quiser fazer isso aqui ou esperar acabar o anúncio só apertar ali espera acabar o anúncio e voltar eu como não tenho tempo eu prefiro fazer isso daqui tá lá o pronto tá dois baús tá vendo aqui mesma coisa na roleta ó o duas roletas sal você dá um é que rapidamente para assistir a um é que vai me me dar só pode amante mas você ganha muito pó diamante aqui tá mesma coisa no baú você quiser assistir mais baú infinitamente ó na próxima hora que eu vou abrir os dois mas se você quiser assistir anúncio de novo a roleta infinita e os baús é infinito tá eu acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui eu acho que isso aqui já tá o suficiente para você que começou aqui a jogar agora dá para você ir muito longe do jeito aqui tá e se faltou alguma coisinha aí tá os você deixa nos comentários o que você quer que eu trago aí se for dentro do jogo eu souber eu vou tá trazendo para você aqui ó espere mais um minuto porque porque eu abri as caixas e não esperei mas você não precisa ficar aqui esperando você vai aqui na classe saqueador vai no perseguidor no perseguidor não dá também não dá classe morp comander tapador ali ó e vai assistindo anúncio tá quer diagramas ou quer núcleos vem aqui ó quer parte das armas para todas as armas classe assalti recon tal vem aqui ó assistir anúncio infinitamente aí que eu acho que você vai se dar muito bem tá acho que é isso tropa acho que não tem mais nada aí tá os núcleos também dá para você upar eles vou ver uma classe boa aqui e dá para equipar algum núcleo e essa aqui vai pegar um núcleo aqui que eu não uso aqui mais ou menos só para mostrar para vocês aqui ó esse núcleo aqui como equipar melhorar o núcleo você coloca aqui equipar melhorar ó você vem aqui ó clica aqui embaixo ó a gente não sabe melhorar o núcleo rapaziada tal clica aqui ó ele vai encher ali ó clica 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 não tira todos tá para você não perder ele às vezes você não tem um núcleo vai gastar ele toda não sei que esteja repetido aqui ó tá como por exemplo acho que ouvir ali ó dá mais uma e vai pegando ela encher o fundir e assim você equipa eu acho que é isso não tem mais o que eu explicar para vocês não tá vamos continuar é melhor arma é comprar parte de armadura você não sabe vamos aqui ó vamos tá essa aqui eu tenho uma parte a sharing que que eu tenho dela eu tenho as pernas tá sharing aí você vem aqui ó tem gente não sabe comprar ó e aqui no começo aqui ó equipar vai aparecer vamos supor que eu quero a cabeça da sharing tá e de semana a semana você consegue cinco dias consegue tá comprando parte você vem aqui ó com baú se você quiser abrir vai ser muito difícil pode diamante tá ou 40 fichas tá que eu mostrei para você lá como ganhar as fichas tá você acumulando ficha consegue tá desbloqueando também os núcleos das suas armas também que eu acho que eu já tenho até todas aqui dá para mostrar para vocês aqui que dá para dá para o par com pó de diamante aqui ó com pó de diamante você consegue tá desbloqueando os diagramas das suas armas ou gastando com fichas e com águias também e o e o metamórfico vai direto tropa tá seu para direto não precisa esperar ó tem um 20 seguinte ali ó se eu quiser ir direto aqui para melhorar minha arma é isso você faz isso tá mesma coisa tá rapaziada não tem mais o que falar para vocês tá que mais que dá para fazer um aqui no outra classe aqui comander aqui também você vai melhorando você clica aqui para melhorar ó melhorias ó tá vendo aqui ó vai melhorando aqui ó e vai mudando também a mesma coisa tá não tem erro rapaziada tá tá todas as classes vezes precisa de uma melhoria tá vendo aqui ó melhoria ó você vai clicando vai melhorando tá e dentro das classes clica aqui em cima aqui ó da classe aqui vai melhorando para essa sorte acho que não tem mais nada para melhorar ele é é enfim rapaziada espero ter ajudado você nesse vídeo aqui quase 15 minutos de vídeo aí tá compartilha com os amigos aí é um vídeo longo mais é um dia que vai servir muito para você que tá começando aqui e se faltou alguma coisa aí vem nas minhas lives aí vou ficar muito feliz tá explicando para vocês lá tá bom rapaziada fica com deus aí e até o próximo vídeo valeu fui